Tô ensinando tudo sobre isso e te ensinando também uma forma natural de você parasitar, tá? Então, eu queria que você agora sentasse no lugar confortável, tá? Eu queria que você agora relaxasse sua cabeça, que você colocasse um fone no ouvido de preferência. Senta no lugar confortável aí, senta. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês. Tô vendo a mensagem de todo mundo aqui, mas deixa eu concentrar nesse começo, senão eu me perco. Senta no lugar confortável, coloca um foninho de ouvido, chama seu marido, chama seus filhos. Vão todo mundo agora ver o doutor Renato Silveira, fala lá é ele. Fica esperando o doutor Renato Silveira gaguejar pra vocês rir, que eu sei que vocês gostam do doutor Renato Silveira, dá aquela travadinha, né? Vai pro seu não, viu? Se não é de Deus não, tá bom? Não se faz isso. Tô brincando, tchau. Tô brincando. Vamos ver quantas vezes eu vou gaguejar hoje? Eu vou deixar vocês anotar aqui, ó. A partir de agora eu não gaguejo mais nenhuma vez, hein? Quando eu gaguejar eu vou meter a língua lá no chão da boca, assim, ó. Não vou dar nenhuma gaguejadinha, tá? Vamos lá, gente. Senta no lugar confortável, chama alguém que esse assunto é sério. Teus filhos estão quase certeza infestados de vermes. Seus pais, você, você tem que se cuidar. Então, essa aula do nosso desafio é muito importante. É a primeira vez no desafio que eu falo sobre desparasitação, tá? Mas, gente, é tão completo esse desafio. Eu falei pra vocês que ia ser diferente. Eu tô cumprindo, tá? Eu tô cumprindo. Já era pra ter terminado. Eu falei, não, vou continuar. Porque foi muito bom esse desafio nosso aqui. Segunda-feira tem mentoria com as nossas alunas, tá? Alunas do Forma Ideal. Segunda tem mentoria. Segunda tem sorteio de fórmula de presente pras alunas. Tem sorteio também de um... Não, não, não vou nem falar aqui agora, tá? Mas segunda já vai ter presente pra caramba pras nossas alunas. Eu acho a gracinha quando você chega. Você chega tudo perdido, tudo desesperado. Ah, eu tô perdendo. Vocês não estão perdendo nada. Nós vamos te ajudar a mexer na plataforma. Nós vamos te ajudar tudo. Tem muita coisa boa pra você viver ainda, tá? Não tenha pressa agora. O mais importante você fez. Você garantiu a sua vaga, tá? Tem muita gente já ficou sem vaga, tá? Hoje acabaram as vagas logo pela manhã. O doutor Renato teve que ir lá, intervir, mexer no sistema, pediu pra ajudar. A gente tá remanejando aqui pra conseguir mais algumas pessoas. Porque várias não conseguiram comprar, que deu erro no site, etc. Mas a gente tá fazendo o possível. Eu acredito que estamos no nosso limite, tá? Então, assim, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Tá aqui na descrição. Ô, meu, eu decarguei uma vez, hein? Ô, mas não, vou começar a partir de agora. Vai, eu esqueci. Eu esqueci, eu vou fazer um charme aqui, eu esqueci. Não vou deixar mais a partir de agora. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você ainda pode aproveitar. A DT Max acabou? Acabou? Mas e aqueles lá que tinha? O pessoal não tinha finalizado o pedido. Não, vai por, pode por. Deixa hoje. Quem tá na live aqui, se entrar, ainda pode dar o DT Max. Não é o normal. É o 2.0, tá? 2.0. Só um minutinho. 2.0. Pode por, tá bom? 2.0. É, o novo. Não tem problema. Ó, ainda hoje, quem entrar vai ter o DT Max 2.0. Pode por. Eu faço mais. Não tem problema, eu faço mais, tá? Vai ajudar eles. Vamos ajudar, tá bom? Então, você que não entrou ainda no Forma Ideal. Gente, eu tô vendo as dúvidas. Deixa eu concentrar aqui. Depois eu prometo que eu te dou dúvidas. O link vai estar aqui no YouTube. No Instagram está o site aqui. É só você ir lá no seu navegador e digitar. Conselho, vai logo, tá? Vai logo, pelo amor de Deus. Senão você vai perder a chance de andar junto comigo. Andar junto com a minha equipe. Estar dentro de uma comunidade que vai cuidar de você. Acesso no aplicativo. Fazer um programa completo. Pra você mudar o seu metabolismo em apenas 12 semanas. Eu não tô falando emagrecer em 12 semanas, não. Tô falando virar outra pessoa em 12 semanas. Reestabelecer o seu metabolismo, tá? Então, eu quero já te perguntar aqui. Qual foi a última vez que você fez sua desparasitação? Ah, doutor, eu fiz a minha desparasitação. Eu fiz a minha desparasitação há seis meses. Então, você tem que fazer de novo. Que lua que tava? Que lua? Lua cheia, a lua miguante. Como é que tava a lua? Não sei, doutor. Então, presta atenção. Se você não sabe como é que tava a lua, provavelmente é por isso que você não desparasitou corretamente. Porque a lua, ela é extremamente importante pra você desparasitar. Se você não estiver na lua correta, você não vai conseguir. Mas hoje eu vou te ensinar isso aqui. Fica tranquila. No final da live, nós vamos ter uma surpresa aqui, maravilhosa. E por que que eu trouxe o assunto de desparasitação? Porque você pode emagrecer. Se você não desparasitar, numa fase, tá? Dos parasitas no seu corpo, você pode até perder peso. Aí depois você vai ganhar peso. Porque você não vai absorver nutriente. Sua tireoide vai ficar devagar. Sua tireoide vai ficar lenta. Seu metabolismo vai ficar lento. Você vai ficar cansada. Seu sistema nervoso não funciona normal, tá? Então, é extremamente importante você conhecer sobre desparasitação. E hoje eu vou te ensinar também uma receita natural. Natural pra você que ajuda a combater, tá? Aí na sua casa é baratinho. Ajuda muito, tá? E vou te explicar também como que faz uma desparasitação completa e garantir que isso aconteça, certo? E eu sei que quase todo mundo dessa live aqui tá com verba. Quase todo mundo. Gente, presta atenção. O Brasil é literalmente, tá? O brasileiro, ele é infestado de verba. Eu posso te garantir isso, tá? Hoje, os nossos alimentos estão contaminados. O seu celular, ele é mais sujo. Ele tem mais bactéria. Ele tem mais porcaria do que o banheiro sujo. Você tem... Ah, ainda tá... Não sou eu que tô falando, não. É o estudo. A água da gente é extremamente contaminada, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% da população sofre com sintomas de verba. Mais de 50% da população sofre com sintomas de verbos. Por isso que, no forma ideal, o detox intestinal é tão importante. Pra quê? Pra reestabelecer a barreira natural contra verbos, que é o seu próprio sistema imunológico. Segunda barreira natural. Reestabelecer a sua digestão. Quando a sua digestão não está boa, o seu ácido clorídrico também não está bom. Se o ácido clorídrico no seu estômago não estiver bom, a primeira coisa que acontece é a válvula cárdia, que é uma válvula aqui em cima que separa o estômago do esôfago, ela abre. E o ácido clorídrico começa a voltar, bater no seu esôfago, que te dá refluxo. Nossa, tá com aquele negócio voltando aqui. Um caldinho azedo. Parece um suquinho de laranja, né? É, vem aqui, que é gostinho assim. Aquilo lá é o ácido clorídrico, tá? Que tá voltando. Aí tá muito ácido. Não, tá pouco ácido, tá? Se está voltando é que o seu ácido tá fraco. Porque a válvula, ela só tranca, tá? A válvula, ela só tranca se a acidez estiver baixa, estiver correta, tá? Se o pH estiver ali em torno de 2, aí fecha. Mas quando você perde a potência na produção de ácido, seu estômago vai ficando mais básico. Ele vai abrindo, 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 e aquilo lá começa a voltar. E quando você come um alimento contaminado, por exemplo, aquele ácido, não consegue destruir. E aí é onde você vai tendo mais velhos. Por isso que na primeira semana ali, primeira semana, segunda semana, terceira, é o detox completo. Depois tem a fase de reestabelecimento do quê? Da sua digestão, das suas enzimas digestivas. Isso tudo é o quê? Uma proteção natural. Natural. Presta atenção, não sou o que eu tô falando. Acabei de falar aqui. Segunda, Organização Mundial da Saúde. Metade da população sofre com sintomas de verbo. Você quer ver? Se você tiver pelo menos dois desses sintomas aqui, eu tenho certeza que você tem verbo. cansaço excessivo. Não descanse. Uma moleza, rapaz. Moleza, moleza, moleza. O verbo tá lá, pegando seus nutrientes tudo. Segunda coisa, queda de cabelo demais. O termo cabelo cai, queda de cabelo. Pegando seus nutrientes, seu corpo tá pegando nutrientes do seu cabelo. Fome excessiva. Alteração no seu intestino. Humor alterado. Sintomas de ansiedade excessiva. Sintomas de depressão excessivo. Colágeno da sua pele tá caindo. Dores no corpo. Digestão ruim. Você tem? Então acabou. A Organização Mundial da Saúde aqui, ela não errou. E talvez você tenha desparasitado só quando você era criança, tá? Ou talvez você tenha tomado aí vermictina só na pandemia, né? E depois você nunca mais. Aí você fala, não doutor, mas eu tomo vermífago lá, eu tomo albendazol, eu tomo aí o Anitta. Ok. Não tô falando que são ruins. Eles são bons, mas pra 15% dos vermes só. Nós temos aproximadamente, viu por que eu falei pra você chamar seu marido, chamar sua esposa, chamar seus filhos pra acompanhar o doutor Renato Silveira aqui. Aliás, deixou por meu microfone aqui pra melhorar esse som. Vai que falha o som aqui. Vocês vão me... Vocês vão me me ouvir. Ah, não! Gaguejei de novo. 1 a 0, 6 agora. Agora é de verdade, hein? 1 a 0, hein? Eu já tinha gaguejado. 2 a 0, meu Deus do céu. Mas ó, se a partir de agora, eu não gaguejei nos próximos 5 minutos, aí é dois gols pro doutor Renato Silveira. Combinado ou não? Gente, segura aí. Determado está acabando. E o pessoal está aproveitando. Ó, o pessoal dessa live aqui, não veio pouco não, viu? A mulherada aqui já chegou esperta, tá todo mundo que não tinha garantido. O sistema voltou agora. Elas estão conseguindo. Ó, tá todo mundo conseguindo agora. Sei que não entrou. Vocês sabem que eu estou segurando. Quando eu falo que acaba, depois vocês arrumam uma choradeira. Não adianta mais, viu? Quer entrar por Forma Ideal? Entra agora. Já falei. Forma Ideal é um programa que é mais de R$ 800 por mês. A gente vende pra público seleto, pra público específico, que tem uma condição financeira maior e quer uma coisa mais top, quer uma coisa mais de perto, quer uma coisa mais individualizada. Pra isso que a gente desenvolveu Forma. Mal Forma é tão bom. Eu vi aqueles famosos aqui, povo bonito, tendo resultado, ficando lindo, maravilhoso. Eu olho pra você, eu quis trazer pra você também. Tá todos eles bravos com o doutor Renato Silveira, porque eu abri. Ó, foi lá. Você tem dinheiro, já comprou, já pagou, você tá bem, está bonita, você tá linda. Para com isso. Deixa eu ajudar os outros. Depois eu vou fazer um programa top pra vocês. Mas de Forma Ideal, fala. Deixa. Então eu trouxe o Forma, tá? Que é de 870, né? 870 por mês. Barato demais, tá? Barato demais. Mas a gente fecha 10 parcelas, tá? 10. R$ 800 por mês. Barato demais, gente. Barato demais. Pra tá com o doutor Renato Silveira. Com a equipe dele. Ter tudo o que a pessoa tem que fazer. Doze semanas, o metabolismo dela está de volta. Você tá doido, você é barato demais. Mas eu, doutor Renato Silveira, fez a loucura aqui. E eu tô te fazendo por R$ 169 por mês. E ainda vai dar o DT Max, sim. Pessoal, eu tô querendo tirar o DT Max de você já, tá? Mas vai a suplementação completa, tá? A suplementação completa. Só a suplementação, ela custa mais de R$ 2.000. E todos os alunos que entraram até agora, eu vou pagar a sua suplementação. Então, talvez, você me perguntou aí, né? Do albendazol, etc. Você tem usado, tá? Depois eu falo, vai pôr pra todo mundo o DT Max. Todo mundo que entrar hoje nessa live, vai ganhar sim. Eles pegam 15% só dos vermes. Você sabia disso? Sabia, sabia, né, Michael? É, sabia. Francelino, qual que foi a última vez que você usou? Me fala aí, qual foi a última vez que você usou vermífico? É, então, vão fazer essa desparasitação, tá? Todo mundo que tá aqui vai fazer essa desparasitação hoje, hoje, tá bom? Nós vamos começar hoje. Todo mundo aqui já tá no Forma Ideal, né? Vocês vão fazer lá a semana de detox, tudo bonitinho, de limpeza, tá? Então, bora. Presta atenção. Primeira coisa que vocês têm que saber. A gente tem aproximadamente 105 tipos de vermes, 105 tipos diferentes. Quando você toma vermífugo comum, eles pegam aproximadamente 15. 15 tipos de vermes só. Nós estamos falando aqui de 15%. É muito pouco. Então, provavelmente, se você tem vermes... Então, outra coisa. Eles não ficam só no seu intestino. É da cabeça aos pés. Então, guarda uma coisa e já anota isso que é muito importante. Remédios de farmácia eliminam apenas 15% dos vermes. Eu disse 15% dos vermes. 15. Se você desparasitou com esses medicamentos, você sempre pegou só 15%. Tem certeza que tem mais vermes aí. E eu tenho certeza que você... Não é essa pessoa que você tem visto hoje. Essa pessoa que você tem visto hoje tá cheia de toxinas, de parasitas. Os parasitas, eles vão liberando o quê? Toxinas dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo. Eles vão liberando toxinas todos os dias no seu intestino. E uma das toxinas que os parasitas liberam dentro do seu intestino faz o seguinte, ó. Presta atenção aqui. Tem um aminoácido que chama L-triptofano. O bonitão do L-triptofano, ele tem que virar serotonina e melatonina. Só que, quando você tá cheio de vermes, os vermes, eles vão liberando toxinas no seu intestino. E essa toxina modifica o funcionamento de uma enzima. E aí, o que era pra virar serotonina, que é do L-triptofano, começa a virar L-triptamina. E você tem uma dor de cabeça violeta. Quantas pacientes do Dr. Renato Silveira, quantas alunas do Forma Ideal, tá? Famosas. Entrava no processo de detox, virava outra pessoa em 21 dias, porque o corpo tava infestado de vermes. Isso que ela não comprava a desparasitação. Ela comprava o Forma Ideal. Só de desintoxicar já eliminava muitos parasitas no processo de detox. Aí ela falava, doutor, quero fazer uma desparasitação mais completa. A gente vendia o processo de desparasitação, limpava o corpo dela, tá? E muitas vezes, ela tava ali com perda de memória, a cognição dela não era mais a mesma, a cognição dela falhava demais, a linha de raciocínio, uma cabeça lenta, uma preguiça, assim, sem explicação. E eu lembro que ela falava assim, Doutor, mas eu também, o Anitta, aquele negócio forte, fiz o xixi amarelo, me deu uma dor de cabeça violenta. Ai, que barulheiro pra tomar água, hein? Aquela dor de cabeça do doutor Renato Silveira. Ela já fez gol, né? Você está falando aí, gaguejou de novo. Para de olhar o gaguejar agora, acabou o jogo, hein? Eu falei um tempão sem gaguejar aqui, acabou o jogo, eu ganho o jogo, quero nem saber, viu? 5x4. Não, para com isso, agora me deixa gaguejar em paz, povo chato, deixa eu gaguejar tranquilo aqui. E aí, ela falava assim, Doutor, mas eu tomei o remédio forte lá, o Anitta, minha cabeça com estampo, eu falei, vamos, desparasitação. Não, mas não tem, vamos, aí, fazia desparasitação, a pessoa ficava outra, outra, inchaço no corpo. Gente, vocês não têm noção o que que é um corpo desparasitado, tá? E, para fazer uma desparasitação completa, você tem que pegar o ciclo do parasita, que são de 30 dias. Se você não faz a desparasitação dentro do ciclo de 30 dias, você não elimina mais de 105 tipos de vermes. Para você eliminar mais de 105 tipos de vermes, você precisa, sim, fazer 30 dias, que você tem que pegar a fase da lua cheia, tá? Presta atenção, na fase da lua cheia e também da lua nova, é onde eles saem dos tecidos para fazer o quê? Porque, copular e desovar, tá? É nessa fase. Aí, ali, eles começam a ficar mais vulneráveis aos antiparasitários, aos medicamentos para matar esses parasitas. Mas tem um porém. Eles podem até morrer, mas eles deixam o que ali? Toxina. Eles deixam o que ali? Sujeira. Eles deixam o que ali? Restos. E esses restos atrapalham, por exemplo, o ciclo do triptofano, que vai somente atrapalhar o seu humor, a sua sensação de felicidade, a sua cognição, a sua memória. Vai atrapalhar o quê? Só isso. O seu sono. E se eu atrapalho isso, eu também vou aumentar teu cortisol. Se eu aumento seu cortisol, eu vou ocupar receptor de progesterona. Então, quais são os riscos disso na mulher? Todos. Uma mulher sem progesterona é uma mulher vulnerável. Há doenças, há mioma, há cisto, há câncer, há depressão, há pânico. Por que que uma mulher, quando tem depressão pós-parto, enlouquece? Por quê? Porque progesterona é o hormônio que regula as emoções da mulher. A mulher, quando está com progesterona baixa, não é ela. Presta atenção no que eu te falei aqui. Se você é mulher, você está com um nível de ansiedade absurdo, um nível de cansaço absurdo, um nível de esgotamento absurdo, com vontade de chutar o pau da barraca, com vontade de desistir de tudo. A vida pra você está pesada, você está com uma sensação constante que algo ruim vai acontecer, teu cabelo cai que é uma coisa de louco, você está com ressecamento vaginal, sua libido está baixa, sua progesterona está baixa, você está vulnerável. Essa não é você. Você não pode confundir a sua identidade com isso que você está vendo. Você não é essa pessoa. Eu tenho certeza, você não é essa pessoa. Por que que eu falo isso, tá? Na nossa comunidade de alunas, a gente fica surpreso, porque esse povo que está aparecendo aqui, fala logo, manda logo, ele enrola, passa a receita, chega brava, quem sabe esse povo que está de mal com a vida, etc. Quando eles chegam lá, eles chegam assim, essas mulheres chegam assim lá, triste, de mal com a vida, arrumando alguém para colocar a culpa. E realmente, eu já fiquei muito bravo, já, hoje eu não fico mais, porque algumas eu ia conversar, eu chamava, muitas faziais só para chamar mesmo assim, atenção, né? Mas, quando eu tenho uma direção de Deus assim, eu chamo, eu chamo e aí eu ia falar. E quando eu conversava, eu via nelas que não estava fácil mesmo, não estava fácil. E ela, ninguém ajudava ela, ninguém. As pessoas só usaram, abusaram, assim, ludibriaram e enganaram, usaram, abusaram mais uma vez, descartaram. O próprio marido, às vezes, o próprio pai, a própria mãe, a vida, as pessoas que ela mais confiava. Então, está doendo. E aí, é uma dor latejante. Aí, ela chegava lá na comunidade, diante de tanto sofrimento, né? De tanto cortisol lá em cima, ela queria culpar alguém, ela queria bater em alguém, ela queria soltar a raiva dela em alguém. E ela vai fazer isso em quem? Em quem está aqui, em quem está com a cara aqui, em quem está tentando ajudar ela. Porque ninguém aqui está batendo nela, a gente aqui está de braço aberto. Então, aqui, ela não apanha, ela fala assim, ah, eu posso bater aqui, que está todo mundo bonzinho, então eu vou bater, eu vou ser vista. E ele não vai, né, me bater, eu não vou mesmo. Então, assim, é, inconscientemente, ela encontra, é um lugar para desabafar. E aí, a luna chegava lá, sim, coisa de uma semana, duas, é, começava o detox, ia sair na toxina, ia sair uns capeta também, que faz ela ficar assim. Brincadinha. A brincadeira não, até o ponto de verdade disso também, viu? Até isso aí, sai lá. E ia sair na energia ruim, ia sair naquela coisa ruim, as toxinas do intestino, cortisol ia regulando, a progesterona ia melhorando, 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 melhorando. Um belo dia, ela chama o suporte assim, oi, gente, ó, eu quero pedir desculpa aqui, tá? No começo eu estava muito nervosa, assim, eu não estava bem, sabe, gente? Fica tranquila. A gente sabe exatamente como é que você estava. Doutor, muitas, quantas que eu já encontrei na rua, doutor, eu sou aluna, sou, quero te pedir desculpa, eu já falei mal, já critiquei, falei que o senhor demora, que o senhor, assim, enrola muito, aí eu brinco, fala, mas que eu sou gato, como é que você manda eu falar rápido? Não, não é isso, doutor. Mas eu entendi hoje, doutor, o processo, eu entendi que tem início, meio e fim, e eu entendi que cada coisa que o senhor faz, que parece que o senhor está demorando, pelo contrário, o senhor, o senhor, na verdade, é uma pessoa acelerada, o senhor gosta de ter resultado rápido, mas a gente conseguiu, assim, entender que é o processo, é o processo que o senhor faz pra gente se conscientizar, porque a receita o senhor podia dar em um minuto, e é muito melhor pro senhor, mas o senhor tem a paciência, o senhor tem o jeito, e foi isso que mudou, aí elas mudam, elas viram outras, outras, por quê? Porque a progesterona delas, aconteceu o quê? Voltou. Por isso, gente, que, assim, é, o foco, tá? O foco do Forma Ideal, que é o nosso programa de 12 semanas, é o quê? Equilibrar os seus hormônios em 12 semanas. Se eu equilibro a sua cascata hormonal em 12 semanas, você volta a acreditar em você. Você tá achando que felicidade é só uma coisa que você busca, você, não, a felicidade, gente, ela vem lá de dentro, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas ela vem de dentro. E se você não tá, quando eu falo de felicidade, é aquela sensação gostosa, de paz, porque quando você tá com seus hormônios desregulados, você não tá, por quê? Mas tá tudo ruim. Qualquer coisa de bom que faz pra você tá ruim, por isso que as alunas chegam assim. Como os hormônios delas estão desregulados, elas chegam apavoradas. E aí, quando começa a regular, ela começa o quê? A se encontrar novamente. Tem muita gente nova hoje aqui, né? Vocês estão compartilhando, né? Esse pessoal do desafio tá tudo compartilhando a nossa live. Vocês estão de parabéns. Que desafio maravilhoso, né? Vocês que estão chegando agora, e vocês que não estão chegando agora, me fala aqui de onde vocês estão falando, que eu quero saber. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui, ó, doutor... Olha, nós tem gente do mundo inteiro aqui. Aqui é o doutor Renato Silveira. Eu sou mestre em medicina natuturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Sou especialista em nutriendocrinologia. Sou também farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de suplementos. Sou professor de mais de 100 mil alunas, que eu vi sendo transformadas. Sou criador do método Forma Ideal, que é um método que, em 12 semanas, restaura os seus hormônios. Coloca a tua cabeça no lugar, coloca qualquer gordura teimosa para ser expulsa do seu corpo, e que faz você ter a sua autoestima novamente, tá? E esse método a gente fazia bem selecionado para um público bem específico, tá? Porque ele custa mais de 8 mil reais. É um público que tem condições financeiras, e que quer um atendimento mais próximo, e que quer tudo do melhor. Ó, eu quero o melhor suplemento, eu quero que você me passe suplementos, eu quero que a sua equipe, eu quero que você, com a sua equipe, cuida de mim de perto. Eu quero ter uma coisa mais bem feita. Aí a gente fazia isso, né? E essas pessoas amavam. E o que que eu vi? Resultado ainda é outra coisa. O que é que eu falei? Pô, gente, vamos levar isso para todo mundo. Vamos formatar. Eu quero que todos os meus seguidores tenham a oportunidade de fazer esse método. E hoje nós abrimos vagas, né? Na verdade, foi antes de ontem, né? E nós já passamos do que era para passar, né? E agora está todo mundo bravo comigo aqui, que não sabe como é que vai fazer, mas nós vamos fazer. E eu abri para vocês, então, de 880, né? 880 por mês, tá? Nós estamos fazendo aí, só mais hoje, né? 169 por mês, e eu dei alguns bônus para vocês. Só 17 mil, né? 17 mil reais em bônus para quem entrar até hoje. E também eu vou te pagar o DT Max 2.0, que é o suplemento que a gente prescrevia. Essas pessoas compravam por fora, você não vai comprar. Se você entrar hoje por forma ideal, você vai ganhar de mim. Eu vou te dar o DT Max 2.0, o mais forte que tem, o mais poderoso que tem, com todas as fases, tá? Eu vou te dar que cada fase custa aproximadamente 900. E a fase 1, a 2, a 3ª, que eu vou te dar toda a fase completa. Eu vou te dar a fase completa do DT Max, frete grátis. Vou parcelar o forma ideal em 12 vezes, que é o programa de emagrecimento para quem entrar até hoje. Tão bravo comigo aqui, falando que não é para dar o DT Max, mas eu vou dar. O site é esse que está aparecendo e o que está fixado na descrição do link aqui no chat. Se você não está no YouTube, vai para o YouTube, tá? Então, você que está aqui pela P.O.E. Que gente tem rei do mundo inteiro, meu Deus do céu! De norte a sul do Brasil. Ah, e tem um detalhe, tá? Nós não vamos ficar lamentando e chorando mais. É muito triste, eu já chorei muito. Eu já chorei muito, eu tive que me recompor, assim, emocionalmente, chorar. Porque se a gente deixar, a gente mergulha e é difícil o sentimento. Mas o que esse povo maravilhoso do Rio Grande do Sul precisa agora é do nosso apoio e da nossa fé. Eles não precisam de dó, eles precisam de compaixão, eles precisam de fé, eles precisam de ajuda. Eles precisam de alimentos, eles precisam de dinheiro, precisam de recursos. Então, parte da nossa venda aqui, boa parte das nossas vendas vão para o Rio Grande do Sul. Para a parte de, a gente vai converter para a gente poder, literalmente, salvar essas pessoas. E eu acredito, tá? Na restauração desse estado. Eu acredito que eles vão voltar muito mais forte do que eles já foram. E eles precisam disso, da nossa fé, tá? Então, vocês vão conseguir, vocês vão reconstruir, vocês são o povo mais raçudo que eu já vi na minha vida, tá? Na minha vida, vocês só não são mais fofinhos do que os meninos, que os meninos, gente. Essa menina, mas é bonzinho também, tá? Mas vocês são raçudo demais. Todo ano eu vou para o Rio Grande do Sul, todo ano. Eu adoro. Esse povo é um povo justo, é um povo certo, um povo verdadeiro, um povo sincero, honesto pra caramba. Eu amo, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão reconstruir. Vocês são feras, tá? Vocês vão reconstruir e nós vamos bater palma. Tenho certeza. Levanta aí, gente, tá? Força. E você que está entrando para o desafio, você está ajudando a contribuir. Tá certo? E nós temos pessoas também aqui, não só do Brasil, né? Mas do mundo todo. Do mundo todo. Do mundo todo. Olha isso aqui, gente. Deixa eu dar uma lida aqui, ó. É gente demais. Meu Deus do céu. Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindos, tá? Um beijo. Vamos voltar à energia aqui, que é um desafio grande, né? É um desafio grande. Mas eu vejo a restauração de vocês, tá? Eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui e eu vou responder daqui a pouco. Eu quero falar sobre algo aqui agora, que é a semente de abóbora, tá? Que é um remédio natural aí contra verminose, tá? Só que eu quero que você entenda uma coisa. Ela vai ajudar a eliminar aqueles vermes superficiais. Ajuda a combater. E tem outros benefícios, tá? Além dela atuar como vermífugo, tá? Ajudando a paralisar os vermes e também jogar para fora do seu corpo. Por que ela faz isso? Porque ela é riquíssima em fitoesteróis, tá? A semente de abóbora é rica em fitoesteróis. E ela tem uma eficácia mais do que comprovada para desinflamar o seu corpo. E essa desinflamação começa também a reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, tá? E você pode usar aí cerca de 120 gramas por dia dessa semente. E eu vou te falar aqui outros benefícios dela que talvez você não saiba. Ela é uma fonte de proteínas, tá? Fonte de proteínas. Só para você ter ideia, quando você consome 100 gramas de semente de abóbora, você está colocando mais de 18% aí. Mais de 18 gramas só de proteína. 18,4 gramas só de fibra. Além disso, ela tem vitaminas, minerais. Ela tem zinco, que é a matéria-prima para a produção de progesterona, de testosterona, de ideia. Ela tem magnésio, que ajuda na sua saúde cardiovascular. Ela tem ferro. Ela tem fósforo, tá? Então, ela vem com vários nutrientes. Só que tem um porém. Se você está com muito verme, se você está com desbiose, o que é isso? Desequilíbrio intestinal. Ela pode até te gerar um desconforto. Ela vai te dar dor de barriga. Ela vai te gerar inchaço e má digestão. A culpa é da bendita, da coitada, da abóbora? Jamais. Jamais. A culpa é da sua desbiose intestinal. Por isso que a gente, no programa, a gente faz o quê? O detox profundo, que é para tirar essas toxinas do seu intestino. E você não precisa de comer esse tanto de semente de abóbora todo dia, porque é muito. Você usa uma cápsula, por exemplo, do DT Max na fase de nutrição. Que antes da fase de nutrição, você tem a fase de detox profundo, tá? Tem o Detox 1, Detox 2, Detox 3, enfim. São várias fases de detox. Aí sim, tá? Então, além dela ser uma fonte de proteína, é também o quê, gente? Uma fonte de magnésio. E a gente sabe que quando você coloca a quantidade de magnésio correta no seu corpo, você melhora o quê? Contração e relaxamento do seu músculo. Então, quem sofre de fibromialgia, quem sofre de dores no corpo, cansaço muscular, e suplementa com magnésio, essas dores vão embora, tá? Essas dores vão embora. Isso aqui é importantíssimo. A gente põe vários tipos de magnésio do DT Max. E com o recipiente correto para que esse magnésio seja absorvido. Às vezes você sai comprando qualquer magnésio aí e você não sabe qual é o tipo de recipiente. E se você não sabe qual é o tipo de recipiente, o quê que acontece? Você não vai ter uma absorção boa. Então, você vai tomar, gastar seu dinheiro e não vai resolver. Entendidos? E outra coisa, para ter aí 262, né? 262 miligramas de magnésio, você precisa de 100 gramas de semente de abóbora. 100 gramas vai te dar uma diarreia que você vai cagar três dias. Não tem jeito, tá? Três dias. Então, o que você fala assim? Porque eu estou falando com o povo e eu quero falar de forma que vocês entendam. Se eu tivesse uma palestra aqui para profissionais da saúde, eu não falaria desse jeito, tá? Mas eu não estou aqui para falar para profissionais da saúde. Eu estou aqui para te ajudar. Então, eu quero que você saia da minha live, que você saia das minhas mentorias. Inclusive, segundo, alunos, teremos mentoria, tá? Você vai sair de lá entendendo o que eu te falei. Eu não quero falar numa linguagem complicada. Eu quero falar agora na linguagem popular. Ah, mas eu não, mas é para você entender. Você não vai esquecer mais, tá? Então, se você comer 100 gramas de abóbora, vai te dar diarreia. Então, você não vai absorver os 220 e 62 miligramas. Por isso que a gente usa as cápsulas, tá? E tem um detalhe, né? 100 gramas de semente de abóbora dá o quê? Dá umas 400 calorias, mais ou menos. Ela também tem potássio, tá? Que ele ajuda na hipertensão. Quando você regula potássio, você reduz a sua pressão arterial. Ele também, tá? Auxilia na redução de pedra nos rins, certo? E também ajuda na perda de massa óssea, tá? A combater a perda de massa óssea. No DT Max também tem isso tudo, gente, tá? Quem tá me entendendo aqui? Fortalece o sistema imunológico. Por quê? Zinco. Ele é o principal responsável por te proteger de um grande número de doenças, tá? No Instituto Nacional de Saúde, a recomendação é que seja aí de pelo menos 8 miligramas de zinco por dia para as mulheres na fase adulta, tá? Só que você comer 8 miligramas, você precisa de comer 100 gramas de semente de abóbora, que vai te dar essa dor de barriga que eu te falei aqui que não compensa muito. Então, e outra coisa, 8 miligramas, essa pesquisa aqui é baseada em mulheres saudáveis. Não é baseado em mulheres que estão com hormônios desregulados. E 8 miligramas no intestino desregulado não vai ser nem absorvido. E no intestino inflamado não vai ser nem ativado. Então o que você tem que fazer? Limpar seu intestino, desinflamar o seu intestino. E aí a suplementação vai fazer efeito. Vocês estão entendendo que a gente tem fases? Vocês estão entendendo que a gente tem os pilares para ser seguidos? Se você não segue pilares, se você não segue etapas, você não consegue reestabelecer a sua saúde. Por isso que até aqui, você que andou sozinha, você tentou e você não conseguiu. Você tentou tomar, nem pra verma você conseguiu. Você tomou medicamento de farmácia, você foi para todo lugar, você fez tudo o que você queria. Igual eu já tinha feito, né? Igual eu já tinha feito. Vocês lembram? O doutor Renato Silveira tinha diabetes, tinha hipertensão e já era da área da saúde. Achava que sabia tudo. Estava doente, com 120 quilos de diabetes, tinha tomado remédio, fez de tudo. Até remédio para verma eu já tinha tomado também. Mas não tomava certo, não adiantava nada. E aí o doutor Renato Silveira hoje está aqui. Estou muito melhor do que eu estava. Muito melhor do que eu estava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas muito melhor, muito mais jovem, muito mais forte, com muito mais energia, com muito mais disposição, mais inteligente, porque eu tenho um corpo desinformado. Aí tudo isso que eu fiz na minha vida foram mais de 100 mil mulheres que também fizeram, que seguiram o que eu ensinei. Elas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, estão vivendo mais felizes. Tiveram, por quê? Porque elas tiveram um processo de emagrecimento e reestabeleceram a saúde de forma saudável. Então hoje tem o que? O maior programa de emagrecimento de saúde do Brasil, que é o Forma Ideal, que eu chamo de sistema à prova de falhas. Que é isso que você tem a oportunidade de entrar hoje, que custa R$ 800, que é realmente para quem tem mais condições. Eu fiz, eu sempre atendi essas pessoas. E eu estou abrindo hoje para você aqui, por 169, tá? Por 169, certo? Para a gente te dar todo esse suporte durante 12 semanas. Mas tem uma coisa, quem entrar hoje vai ganhar o DT Marques 2.0, que é o quê? É um dos pilares do nosso programa, que é a suplementação completa, que é a suplementação, que tem fase de detox, fase de detox profundo, fase de desinflamação e tem a nutrição completa ainda, tá? Você vai ganhar esse suplemento. Só esse suplemento, esse kit de suplementação, que são... Isso aqui, ó. Primeiro kit, segundo kit, terceiro kit. Custa mais de R$ 2 mil. Eu não estou falando de um sênior, eu não estou falando de uma cápsula. Eu estou falando de um composto. Eu estou falando de um kit, eu estou falando de um conjunto, de um programa de suplementação. Eu vou pagar para você que entrar no forma ideal. Eu quero te ajudar de verdade, tá? No programa, toda segunda-feira, você vai ter um plano simples para você seguir, fácil, tá? Como se fosse a consulta junto comigo ali, mas você não vai precisar de pagar R$ 2 mil por semana, tá? Você não vai. Já vai estar lá para você ter esse acesso. Também, você vai participar da nossa comunidade, junto com o doutor Renato Silveira. Você vai ter a minha equipe, você vai ter os participantes. Você não vai ter vontade de sair. E esse vai ser um problema depois que você vai viver. Então, gente, já está no fim mesmo, né? Aí depois não tem nem jeito de segurar mais. Clica no link que está aqui para vocês não ficarem sem, tá? Ou vocês vão ficar sem. Então, gente, resumindo assim, ó, sobre as verminoses. Se você quer fazer as pazes com o espelho, se você quer ver o seu exame restabelecer, se você quer voltar a ser quem você já foi, se você quer voltar a se sentir bem, se você quer voltar a ter qualidade de vida, voltar, gente, a ser feliz, a sorrir, brincar com seus netos, sair, ter vontade de viver, conseguir olhar para amanhã, conseguir sonhar, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que desparasitar corretamente. Se não, você não vai conseguir de jeito nenhum. Não tem como. Quem está me entendendo aqui? É, eu sei que é difícil. Eu, gente, pensei 120 quilos, eu não consegui abaixar. Meu joelho doía, a sola dos meus pés doía, minha lombar doía, minhas costas doía, minha cabeça doía, meu Deus do céu, tudo doía. Tudo doía, hipertenso. Eu não sei como que vocês aguentam viver desse jeito. Sinceramente, eu, doutor Renato Silveira, não sei como vocês aguentam viver assim. É, assim, eu gostaria de entender. Ai, doutor, mas é tão difícil. Ai, doutor, mas é tão caro. Caro, é a sua doença. Caro, é a sua dor. Caro, é o cansaço que você carrega. Caro, é você viver com esses vermes aí dentro de você. Quem entrar no programa, no dia de hoje, pode dar o protocolo de desparasitação completo. Pode. Ó, todo mundo que entrou no Forma Ideal até hoje, tá? Vai ganhar lá o protocolo de desparasitação. Pode dar o protocolo. O protocolo de desparasitação. Pode dar completo. Tudo. Pode pegar o escrito lá e dar. Presta atenção. Quem entrou no Forma Ideal e quem entrar hoje, vai ganhar o protocolo de desparasitação completinho, tá? Vamos aqui para algumas perguntas e respostas. Doutor Renato, tem o hipotireoidismo. Posso tomar o DT-Max? Gente, deixa eu só diminuir essa luz aqui. Hipotireoidismo e DT-Max. O que é o hipotireoidismo? Hipotireoidismo é o que, gente? A diminuição da sua tireoide. Certo? A produção de hormônios da sua tireoide. Diminui. O hipotireoidismo, a sua tireoide, ela não consegue mais produzir a mesma quantidade de hormônio que produzia antes. E aí, com isso, quando seus hormônios vão ficando mais baixos, o que acontece? Você começa a ficar mais cansada, seu metabolismo fica mais lento, a sua mitocôndria reduz o processo de ação, por isso que você engorda. Não é que você pode usar o DT-Max, fazer o programa, a forma ideal. É que você precisa de fazer. Ou você vai tomar levoide por até 4, o resto da vida não vai adiantar nada. Porque se o T4, que é esse remédio, não virar T3, você não vai ter a ação. E se você tiver desbiose, gordura no fígado, digestão ruim, com vermes, você nunca vai conseguir converter T4 em T3. Você vai ter hipotireoidismo para o resto da sua vida. Então, não é que você pode, é que você precisa. Você precisa, tá? Por isso que, por que você acha que lá dentro da comunidade a gente tem tanto depoimento de gente que tinha hipotireoidismo e não tem mais? Entrando na menopausa, muito calor e falta de ânimo. O que que eu faço? Menopausa, muito calor. Por quê? Quando você tá na menopausa, a progesterona diminui. Vários hormônios começam a diminuir, seu cortisol sobe e freia a sua tireoide. E uma das coisas que controla a temperatura do seu corpo, não é nem os hormônios da menopausa, mas é os hormônios da tireoide. Então, o que que você tem que fazer? Ah, e sem esses hormônios, acontece que eu falei, seu metabolismo fica lento. Você tem que fazer o quê? Melhorar teu fígado. Pra metabolizar esses nutrientes. Você tem que melhorar o seu intestino pra absorver mais tirosina, mais ferro, mais selênio, mais zinco, pra sua tireoide produzir mais hormônios e voltar a trazer o seu mitotabolismo. Agora, pra acelerar esse processo, você suplementa. Mas suplementar sem fazer a limpeza intestinal, o milagre não acontece. O milagre só acontece quando você faz a limpeza intestinal, a limpeza de fígado e suplementa. Essa aqui é a oportunidade que você tá tendo hoje de entrar no forma ideal e eu vou te dar o suplemento. Acabou a libido. Tô quase separando do meu marido. Eu e ele estamos muito inchados. Acabou a libido. Acabou a progesterona. Acabou a testosterona. O que que vocês não entram no forma ideal hoje? Vou dar o suplemento aqui, ó. Pra vocês. Você pode comprar só um e vocês dois assistem. Aliás, eu faço um trato com vocês. Vocês vão tirar uma foto de vocês entrar. Vocês vão fazer tudo certinho. Tudo certinho. Se vocês não se transformarem em 40 dias, eu vou por 40 dias fazer tudo que eu vou ensinar. Se não fizeram, eu não prometo nada. Mas se fizer tudo que eu vou te ensinar em 40 dias, vocês vão ser outro. Se não for, eu devolvo o dinheiro de vocês em dobro, tá? Em dobro. Mas tem que fazer certinho, tá? Tem que participar de tudo. Vamos lá. Não consigo, não preciso emagrecer. Preciso ganhar massa magra. Vai me ajudar? Não. Vai te salvar. Vai te salvar. Eu te desafio. O DT Max vende sozinho? Vende, tá? Mas não é o que tá indo agora. É a outra versão nossa, que é uma versão mais comum. Que é uma versão mais popular. Que é maravilhoso. Transformar a vida de muita gente. Todo dia nós temos mais sem pedido, né? Sem pedidos de DT Max. DT Max 1.0. Nós não temos, tá? Porque a gente só trabalha com matéria prima de qualidade. A gente só trabalha com produto bom. A gente só trabalha com produto de verdade. A gente só trabalha com coisa que dá resultado. Então, eu não tenho em grande quantidade. Se eu quiser produzir em quantidade gigante, não vai ter a mesma qualidade. Então, eu não tenho nesse momento. Por isso que eu falo que quando tem, aproveita. O que eu tô colocando no Forma Ideal é o DT Max 2.0. É o brinco que é... A gente brinca aqui internamente com o DT Max dos ricos. Por quê? O Forma Ideal, gente, ele não é um programa pra todo mundo mesmo. Ele não é. Eu desenvolvi por quê? Eu tô aqui, gente. E eu ajudo quem não tem condições financeiras todos os dias. Eu faço a consulta aqui. Eu paro horas do meu dia pra ensinar vocês. ensinar receitas, dicas. Várias coisas que eu falei que vocês não sabiam. E que vocês teriam que pagar caro pra fazer uma consulta pra saber. Então, a minha contribuição é feita aqui. Só que no meio de todo mundo que escuta o doutor Renato Silveira, nós temos pessoas simples, nós temos pessoas médias, e nós temos pessoas ricas. E eu não tenho preconceito do contra-rico. Às vezes, a gente tem preconceito. É rico. O que que tem? Rico também é abençoado. Ajuda muita gente. Gera serviço, gera emprego, movimento do país. Tem que ser bem tratado, sim. Vocês estão vendo aí, né? No Rio Grande do Sul. Ainda bem que tem os empresários. Ainda bem que estão os ricos. Estão ajudando e estão ajudando muito. Estão ajudando e estão ajudando muito. Então, assim, eu também penso neles. E ele chega, doutor Renato, quero que o senhor me atende. Doutor Renato, eu quero fazer o protocolo, mas eu quero fazer com todo mundo. Eu quero fazer com o senhor e com a sua equipe. Doutor, eu preciso emagrecer. Chega famoso. Aí emagrece. Fala pra outra. O outro também me chama. Liga. Esses, inclusive, eu tenho que responder a mensagem no meu celular aqui, que mandaram assim, ó. Sou amiga do fulano. Não vou falar o nome aqui. Ele me passou o seu contato, que o senhor me faz emagrecer milagrosamente. Porque ele emagreceu milagrosamente. É um famoso. Me indicou. Tá aqui, eu não respondi ele, que eu não tive... Eu não tive tempo. E esses fazem o quê? O forma ideal. Mas é 8 mil e 800. É 800 reais por mês. O protocolo. E eu cobro barato ainda. Não faço pra todo mundo. Só faço pra aqueles que querem mesmo. O que que eu fiz? Eu peguei esse protocolo e tô abrindo pra vocês. Mas não é 800. É 169. Aí tá tudo bravo aqui comigo. Eu paguei 800. Eu paguei 800. Eu fiquei te devendo alguma coisa. Você engordou? Não. Emagreci. Você ficou chateada? Não. Fiquei feliz. Eu tô magra. Tô bonita. Mas você tá... Então por que que você tá reclamando? Eu queria ter pagado mesmo. Não. Era 8 mil e pouco. Você pagou. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu parei tudo pra te atender. Agora eu quero ajudar os outros. Eu faço mesmo. Faço mesmo. Ajuda. Enfim. Aí eu tô liberando para vocês por 169. E aí eu vendo pra esse povo o DT Mac de Rico. Que é com ativos mais caros, mais sofisticados. O outro é maravilhoso. Vai fazer tudo. Mas tem um mais sofisticado. Tem um mais top. Que é o que eu vendo pra essas pessoas que tem condições financeiras. E pra você que tá entrando hoje no Forma Ideal, você vai ganhar de graça. Eu vou te dar. Você vai levar ele. Eu vou pagar pra você. Você não vai pagar nem o frete. Você vai pagar a matrícula do Forma Ideal com 70%, né? Sei lá quanto por cento aí de desconto. Vou deixar você parcelar em 12 vezes. Vai ser 169 por mês. Você vai ter acesso a isso tudo que tá no site aqui. Eu vou te dar 17 mil reais de bônus. Então, o conselho que eu te dou, gente, é isso aqui, tá? Aproveita. E ó, segunda-feira vai ser a nossa primeira mentoria com os nossos alunos. Vai ser muito especial. Nós vamos falar de como blindar a sua mente. Eu vou explicar como vai funcionar tudo. Sei que vocês estão perdidas, confusas. É normal ficar assim agora. Mas relaxa. É o tempo de adaptação. Segunda, nós vamos estar juntos. Eu vou te avisar. Vou cuidar de você. Vai ter sorteio de fórmula. Vocês vão ter desconto. Sempre que tiver forma, vocês vão ter um desconto super especial, tá? Um desconto maravilhoso. Desconto especial pra todas as alunas do doutor Renato Silveira. Então, prepara. A vida de vocês já está mudando completamente. Vocês não estão sozinhos mais. Quem tá lá dentro, eu vou cuidar de vocês, tá? Então, o site tá aqui. Doutor, desafio vai continuar? Eu não sei. Eu tô pensando em fazer mais uma surpresa aí amanhã e depois. E eu decido. Então, eu vou mandar um presente amanhã no grupo, tá? Vocês fiquem de olho lá. Até domingo, né? Até domingo eu vou mandar um presente. Vai ter live, doutor? Não sei, tá? Vou pensar. Fica olhando o grupo lá que presente vai ter. E a dica que eu te dou é... Eu consegui mais um pouco de kit aqui, que já tá acabando. Tá todo mundo falando. Para, para. Mas eu não vou parar. Eu vou continuar hoje aqui. Então, se você não entrou ainda, entra agora. Aproveita. Doutor, pode fazer em dois cartões? Pode sim, tá? Gente, é que se eu parar para ler esse tanto comentário aqui, eu não falo o que eu tenho que falar. Eu já sou gaga. É tanta coisa para ensinar vocês. É tanta coisa para falar que não dá tempo, tá? Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse desafio. Esse desafio foi uma benção na minha vida. E a maior benção na minha vida é ver que foi benção na vida de vocês. Ver que eu pude ajudar e contribuir na vida de tantas pessoas, tá? E eu estou muito feliz que está nascendo uma família nova, né? Cheia de alunas, cheia de gente aí que quer viver essa transformação. E eu posso prometer que eu vou entregar o máximo meu. Eu posso prometer que eu vou entregar o que eu nunca entreguei na minha vida, tá? Então, eu espero você. Segunda-feira, nós vamos começar juntos, tá? Beijo no coração de vocês. É o site, né? O site está dando alguns erros, mas insiste aí. Chama o nosso e-suporte, tá? Tenha um pouquinho de paciência, que é muita gente. Mas garanta sua vaga hoje ainda. Eu vou te dar o kit, tá bom? Beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida. E até mais. Tchau, tchau. Eu tinha gastrite também. Tudo você consegue... E vocês, as lágrimas de fevereiro, eu sou uma outra mulher. Eu sentia isso. Eu sentia isso. Eu sentia que eu controlo completamente a minha vida. Já falavam aqui que é... É idade. É triste. Foi que aconteceu. Tá melhorando. Tá me ajudando bastante. Nossa, hoje eu posso falar que eu melhorei 100%. Eu tava muito acima do peso. Usando manequim 50. Dentro de um mês, eu voltei por 46. E eu só tenho a agradecer. Nunca mais eu largo você, doutor Renato. Nunca mais. Tudo, tudo, tudo. E tudo que ele falava, eu passava assim, ó. Você faz assim, assim, assim. Vai lá. Aí eu não tenho tempo. Então eu assisto e passo pra você. Você se lembra da última vez que você se olhou no espelho e realmente gostou do que viu? Se essa memória parece distante, eu quero dizer que você não está sozinha. Mas antes, eu quero que você pense nos momentos em que você escolheu uma roupa e sentiu ela te apertar. Nos olhares que pareciam te julgar. Na tristeza que você sentiu de perceber que seu parceiro talvez não a olha mais como antes. A sua saúde deteriora a cada dia que passa. E o reflexo no espelho se torna cada vez mais estranho. Distante do que você realmente é. Essas dores são reais, são profundas e vividas diariamente por muitas mulheres. Mas imagine agora um novo amanhecer. Um lugar onde cada manhã traz uma promessa de vitalidade e de bem-estar. Imagine você recuperar agora a energia que pensou ter perdido. Imagina sentir-se leve, capaz de aproveitar cada momento sem sentir esse peso da insegurança. Imagine a felicidade de ver seus exames com resultados perfeitos. de sentir seu parceiro reacendendo a admiração por você. De se enxergar radiante e plena de alegria. No Forma Ideal, entendemos que emagrecer não é apenas sobre perder peso, mas sobre ganhar uma vida nova. Seu desejo de transformação é o combustível para a nossa missão. Aqui, você não só vai perder peso, secar a sua barriga, mas aqui o nosso propósito é ver você. Resgatando a felicidade de viver em um corpo que você ama e que funciona no seu máximo potencial. O Forma Ideal é o mais completo programa de emagrecimento do Brasil. O sistema, eu chamo que a prova de falhas, que foi projetado para te ajudar. Ajudá-la a perder até 25 quilos em 12 semanas. Aqui você vai ter acesso completo à suplementação do DT Max 2.0, que limpa, desinflama e nutre seu corpo. Revitaliza a sua saúde de dentro para fora. Cada segunda-feira, um plano prático vai estar no seu alcance. No alcance das suas mãos. Tudo detalhado, tudo que você precisa fazer para alcançar seus objetivos semanais. Muito mais do que um programa. O Forma Ideal, ele é uma família. Um lugar de pertencimento, um lugar de apoio mútuo. Aqui, você compartilhará suas vitórias e desafios. Aqui você vai encontrar suporte. Você vai encontrar inspiração. Você vai encontrar um ambiente que celebra cada pequeno sucesso no caminho. E cada grande triunfo que eu tenho certeza que você vai conquistar. Você merece um lugar onde a sua transformação é esperada assim ó, com braços abertos. Onde vai ter gente que vibra por você. Que torce por você. Onde cada passo que você dá em direção à sua saúde. Em direção à sua conquista. A sua felicidade. Vai ser celebrado. Forma Ideal é esse lugar. É o portal para uma vida nova. É onde o resgate da sua saúde e da sua alegria está aí. No alcance das suas mãos. Estenda seus braços. Deixa eu pegar na sua mão. Deixa eu te puxar para esse novo mundo que é o Forma Ideal. Vem, dê o seu primeiro passo em direção à vida que você sempre sonhou. E eu te convido a se juntar a mim. A se juntar a minha equipe de profissionais. Deixa que nós te conduziremos do lado de cá. No nosso portal. Você vai ver pessoas felizes. Bem sucedidas. Que já vivem a vida que você merece viver. É por tudo isso que as matrículas do Forma Ideal estão finalmente abertas. Mas infelizmente, não por muito tempo. Eu preciso que você tome essa decisão agora. A vida que você sempre sonhou está na sua frente. Nesse exato momento. Você vem. Eu estou te esperando. Do outro lado. É agora. Vem. Vem. Vem.